Tá chegando a hora, você que se liga na Globo, o Mundial de Clube chega com tudo a partir de hoje aqui na tela da Globo. O futebol brasileiro representado pelo clube de regatas do Flamengo, campeão da Taça Libertadores da América. O Flamengo estreia daqui a pouquinho aqui em Tanger, no norte do Marrocos, estreito de Gibraltar, coladinho na Europa. Faz muito frio, 11 graus a temperatura e venda muito. O estádio, a moda antiga, mas bem bacana. Capacidade para 60 mil torcedores, 12 mil ingressos foram comercializados para brasileiros. Nesse embalo vamos todos juntos. Lembrando que o jogo é contra o Awilal, o campeão asiático, o gigante do deserto, o poderoso time da Arábia Saudita que tem muito dinheiro e vem modificado para o jogo de hoje. Autoriza Steven Kovac. Bola rolando, está valendo, é o Mundial de Clube que está no ar para você na Globo em todo o Brasil. Tentou a jogada mais à frente, recupera a Marega, o toque por dentro, Dalsari, Mateuzinho no domina, Santos vai saindo, Dalsari, Mateuzinho. E o juiz vai marcar, pênalti para o Awilal. Primeira troca de passes do Awilal. É, Vertão Guibeiro vai fazer ponderações. Mateuzinho não acompanhou, me parece, no tempo certo. Vamos ver o que aconteceu exatamente. O Dalsari, a bola tocou no Mateuzinho e virou um passe. E aí não conseguiu a recuperação, ele vai em cima do vinheta. Acontece isso aí, Dalsari, partiu, pé direito. Gol! Do Awilal. Salém, Aldalsari, de pênalti. Vibra a torcida saudita. Salém, Aldalsari, está aberto o placar. Quatro minutos de jogo, o Santos foi por um triz, ele não tocou nela. Um para o Awilal, zero para o Flamengo. Bom, se vale como incentivo emocional, começou assim o jogo de 2019. Com esse cara aí fazendo o gol. Não foi de pênalti, foi uma bola que ele chutou já na grande era, mas desviou e tal. Mas se repete o enredo. Você vê que o Léo Pereira está na área de mão levantada. O Davi Luiz também vai. Vai para a bola, o Arrascaeta tome levantamento. Toque de cabeça. Bola vai do Kiago Maiga. E ele toca na saída direita do gol. Mais uma vez, o levantamento. E o Pedro se antecipou o Thiago Maia. Gerson, com a bola, Arrascaeta dominou. Entregou para o Gerson, recebeu. Levou para a canota, caiu. E o Luiz marcou simulação do Gerson. E se marcou simulação, vai ter que punir com o cartão amarelo. Central do apito, Paulo César de Oliveira. Arrascaeta tocou, linda bola. Tentou o Everton Ribeiro. Voltou. Mateuzinho, Pedro, bateu. Gol, 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 gol do Flamengo. Sabe de quem? Pedro. O artilheiro. Reverência do futebol do Brasil. Empata o jogo. Pedro. A jogada começa do lado esquerdo. O Everton tentou para o Gabigol. Agora voltou no Mateuzinho. De primeira, uma chapada linda. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Pedro. Para o Everton. Vai para a liga de fundo. Cruzamento. Olha o Gerson. Gabigol reclama, queria um pênalti. Dá o sara e quase chuta em cima do Gabigol. Quase não. Quase que a bola que foi em cima do Gabigol vai na direção do gol. Bom, completa, Rogério. O Flamengo é bem superior tecnicamente. Quando aproximam Everton, Arrascaeta, que entrou no jogo. Ele é o principal articulador hoje da partida. Está ligado. Já ganhou duas divididas lá atrás. E começa a fazer a diferença na frente, no setor ofensivo. Aí passando o Arrascaeta por dentro. Olha o Gabigol. Já do lado esquerdo. Devolve para o Ayrton. Foi para o fundo. Limpou a jogada. Capricha. Cruzamento. Pedro Arrascaeta. Pedro segura o goleiro. Mais atrás. Bola tocada. Bula aí. Bom passe. Carricho. Diz lá, Macafalda. Em cima do... Vai ter cartão para o Davi Luiz? É, mas terceiro para o Flamengo. O árbitro não deu nenhum, né? E o Rilau já chegou algumas vezes duramente também, né? Clareou. É destro. Tentou jogar. No Vieto. Dividida. Também não é assim, né? Toda hora. Agora também. O Gerson. Até tem uma ação ali. Uma chegada do Gerson. Que pode estar sendo checada também. A ação do Davi Luiz. A ação do Davi Luiz foi limpa. O pênalti, Luiz. Acabou. O pênalti foi cometido pelo Gerson. Gerson já tem cartão. Está expulso de campo o Gerson. Salém. Aldalçari. Partiu. Bateu. Gol. Do Al-Rilau. Salém Aldalçari. De novo. De novo de pênalti. Dois para o Al-Rilau. Um para o Flamengo. Autoriza. Estivan Kovac. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Aí vem o Michael, que normalmente é titular desse time. Acho que a ideia do Ramon Dias é exatamente isso. Aproveitar a velocidade do Michael com o espaço que normalmente vai acontecer, né? Lateral, rapaz. Um tal de Califa entrou. Olha o Marega ganhando. Que jogada perigosa do Marega. Foi para o fundo. Para trás. Na trave. Time com um homem a menos. E nós sabemos que o futebol de hoje em dia, jogar com um cara a menos é um problema. Mais uma bola perdida. Da Marega. Dalsari está passando. O Marega tocou para ele. O cara é bom de bola. Dalsari levantou. Vieto protege. Domina. Bateu. Gol. Do Al-Rilau. Vieto. Camisa número 10. Faz o terceiro do time árabe. Tem mais uma saída equivocada de bola na frente da defesa. Vai se transformando num pesadelo. Vieto. A bola ainda bateu no travessão. A bola vai ficar no Ayrton Lucas. Tentou bater cruzado. Olha o Everton Cebolinha. Volta no Ayrton. Olha o Gabigol pedindo. Bola para o Gabriel. Bateu para o gol de Jonas Águia. Olha o Pedro. Gol. Do Flamengo. Sabem de quem? Do artilheiro Reverência. O caroなんだão.. Compris a 관afista. Compris a ananá? Qualquer performance técnico? E aí